Olá, bom dia! Hoje estamos com mais uma entrevista da TV Oficial Hospitalidade e eu queria, antecipadamente, agradecer a presença de duas profissionais aqui de mão cheia, porque foram eleitas pela última pesquisa de 2018 que o IB faz sobre hospitalidade empresarial, elas foram consideradas as mais hospitaleiras. E essa pesquisa acontece anualmente e nós tivemos aí em torno de 500 respondentes profissionais de vários níveis hierárquicos nas empresas de diferentes segmentos e nada como ter oportunidade de trazer as ao vivo e a cores para contar um pouquinho delas, a característica de cada uma e também para falar o quanto que ser hospitaleiro representa ganho por negócio, porque você trata bem do seu público interno e consequentemente você reflete isso no seu público externo. E hoje nesse mundo que só fala de experiência do cliente, de experiência do paciente, não tem tema mais oportuno do que trocar disso. Então eu queria agradecer a presença das duas começando a apresentar a Maria Cláudia aqui de vermelho. Maria Cláudia Mendes, ela é gerente executiva de excelência do atendimento e de atenção ao cliente do Hospital Virgem Portuguesa de São Paulo, da BP, conhecida BP. E aqui a minha direita tem a Alessandra Suzana Cleto, ela é coordenadora executiva de ouvidoria do Grupo Lefort. Então eu vou começar para as duas perguntando assim, o que que cada uma tem, né? Cada uma vai contar, melhor do que eu ficar falando de cada uma delas e também acho que ficar lendo o currículo de alguém, o mini currículo, não quer dizer muita coisa, porque no fundo o comportamento é o que mais interfere na construção das duas alcançaram hoje. Então começando pela Maria Cláudia. Maria Cláudia, conta um pouquinho de você, executiva, mãe, profissional. Várias, várias pratinhas. Estudante, como sempre. Bom, acho que você já falou um pouquinho. Então, como pessoa, né? Eu tenho um filho, o Vicenzo, meu adolescente, meu artista. E é interessante, né? Você comentando essa coisa da hospitalidade, é um tema que me fascina, é uma coisa que cada vez mais eu tenho vontade de conhecer as pessoas, né? E quando eu brinquei de estudante, como pessoa, eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, adoro passear e gosto muito de abraçar a Cris. Eu acho que é a minha fonte de energia, né? Então, todos os dias eu tenho o hábito de acordar, fazer todo um agradecimento para o universo, gratidão por tudo, pela vida, pela oportunidade de ter um trabalho e que eu tento levar, né? Principalmente trabalhando, né? Nós duas, por coincidência, somos da área da saúde, o quanto as pessoas têm essa carência, né? Do afeto, do acolhimento, da hospitalidade. E no dia a dia, essa questão de fazer esse agradecimento ao universo e estar em contato com a natureza, eu acho que é o meu alimento diário, é o meu café da manhã. O Yara, a nossa amiga aqui, já virando uma futura psicanalista também, o que você já conta, quem gosta de gente, com certeza vai se aprofundar bastante nesse assunto. Então, o Yara, o útil ao agradável na carreira é sempre bem-vindo, sem dúvida. E Alessandra Cleto, me conte um pouco de você, a nossa palhaça aqui. Eu não abraço a árvore, mas o meu jeito de agradecer é sendo voluntária, palhaça, hospitalar. Então, é uma forma que eu encontrei de continuar servindo, né? Porque hospitalidade nada mais é do que servir e atender as pessoas com amor. Então, de finais de semana, eu atuo como palhaça voluntária no Hospital do Servidor Público e no Hospital Leforte. E eu atendo os pacientes oncológicos. E a filha, desde quando acompanha? A filha, quando eu comecei, na verdade, ela moria de meio de palhaça. E aí, eu tive que usar um pouco da minha psicologia, porque ela é psiquiatra, eu sou psicóloga. Então, a gente também tem muito como fudir. Eu tive que fazer ela montar a palhaça, para ela entender que a mãe e a palhaça eram a mesma coisa. Então, eu comecei a dar as roupas para ela, para que ela me vestisse. E ela começasse a entender que ali estava nascendo um personagem, que a mãe dela não estava deixando de existir. E aí, ela foi montando aos pouquinhos, até ela colocar o nariz e ela entender que a mãe e a palhaça eram a mesma coisa. E hoje, provavelmente, ela adora a palhaça. A mãe e a palhaça, ela só tem ciúmes que as crianças me abraçam. Ela ainda é pequena, não é a pré-adolescente, né? Ainda é pequenininha. Ela ainda tem, ainda, um pouco de ciúmes da mãe, quando abraça, a criança abraça. Então, é comum. A mãe é dela ainda, né? Então, na cabecinha dela, a mãe é dela. Ah, é também do meu esposo. E é muito bom. E um ponto que eu estou trazendo aqui, bastante interessante para as duas hoje, é assim, né? O que caracteriza um líder, um hospitaleiro? E dá para se tornar um líder? Já que o ciúmes não é, e como você evidencia que você é? É a liderança pelos resultados, pelo quanto as pessoas você aproxima, quanto você gera de negócio nesse relacionamento. Dá para ser? O que você caracteriza, Maria Cláudia e Alessandra, e o que dá, o que fazer para ser um líder mais hospitaleiro? Eu acho que, em primeiro lugar, cada um tem sua característica, né? Então, e dependendo até da própria área onde você atua, então, pessoas que lidam mais com os números, que têm um lado racional, mais frágico, mais analítico. Eu acho que a hospitalidade, ela não está, não pode nem ter essa confusão de, ah, ser simpático, ou abraçar. Não, ser hospitaleiro, a partir do momento que eu me preocupo com o outro, então, eu acho que uma das maiores características é o saber ouvir. E criar uma empatia de que, naquele momento, o que é que ela... Porque, na verdade, todos nós falamos para ser ouvidos. E, às vezes, as pessoas deixam de, né, de ouvir e aquilo parece que é automático. Então, eu acho que, resumindo, uma das maiores características da hospitalidade é o saber ouvir, ser empático, se colocar no lugar do outro e tentar chegar na melhor conclusão possível para uma situação, para um momento, para um... E uma coisa que não pode faltar, que, para mim, é essencial, a questão do respeito. A partir do momento que você respeita, eu acho que já é um primeiro passo de hospitalidade. É, isso é uma das perguntas que, nos estudos, eu sempre coloquei como você, o que você identifica, o que você acha que é ser hospitaleiro, o que é hospitalidade. No começo, nos primeiros três, quatro anos de estudo, que nós já demos, nós estamos, sabe, no ano, nono ano, era assim, respeito como você mandou as qualidades que diferenciavam a hospitalidade. Eu parto do pressuposto que qualquer relação que tiver respeito, não existe mais nada. Então, assim, é questão de se lembrar, não é obrigatório. Mas, as pessoas, muitas vezes, vêm e olham para o mundo real, que as coisas não são bem, assim. Tem coisas que são naturais, ok, verdadeiras, mas, na prática, elas estão perdendo um pouco da relevância ou da prática. Eu acho que, para completar, até o que a Náudia colocou, que é super importante, é o ato de gostar de servir, né? As pessoas esquecem isso. Eu acho que o hospitaleiro, ele gosta de servir, ele gosta de atender o outro. Esse é o grande diferencial, né? Porque eu escuto, eu me coloco no lugar do outro, mas eu estou disposta a servir, porque, muitas vezes, os servir, eles vão colocar aquela função mais, né, de uma posição mais básica, superior. Não, não, o servir tem que ser desde quem está lá em cima no topo, como quem está na operação, né? Então, eu estou disposto a ajudar, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a abrir uma porta, pegar uma mala, né? Então, isso faz uma diferença enorme. Então, não adianta só ouvir e eu não agir. Sim, né? Que é o tal da pró-atividade. Exato. É esse o agrante que está hoje com você. Você vindo hoje para o líder hospitaleiro? É muito, é muito, é muito importante. Agora, eu diria para vocês, profissionais do futuro, como é que eles estão? Como é que vocês estão vendo hoje essa questão do acolher, do cuidar, vocês gozarem da saúde? Mas, assim, os jovens, os profissionais que estão vindo aí hoje, nesse mundo tão tecnológico, como é que está? Está se perdendo isso? Como é que vocês sentem que há um espaço, ou seja, vamos enxergar ou já estão enxergando que nós estamos aqui para servir? Eu entendo, eu acho que é interessante, né? A tecnologia, eu vejo de uma forma muito positiva, talvez, hoje a gente tem falta de tempo. Eu acho que a tecnologia, e isso vem acontecendo, essa revolução, que talvez a gente ganhe mais tempo e que a gente possa ser mais até humana e ter mais tempo para fazer as outras coisas. Então, quando a gente olha hoje em um atendimento telefônico, onde você tem a necessidade de colocar lá o robô que tem a figura, a persona, isso já é uma forma que está tentando, através da tecnologia, tentando trazer um pouco dessa coisa da humanização. Então, eu acho que a grande sacada, e até porque a cabeça hoje, né? Eu vejo, eu tenho um filho de 16 anos, ele pensa totalmente diferente. A forma de encarar o mundo, de como são as pessoas, sai muito desse padrão, o que é homem, o que é mulher, isso pode, isso não pode. Não, eu acho que é uma forma de encarar muito mais globalizada. E a tecnologia, eu vejo, de fato, uma forma de ganhar tempo e não de distanciar o ser humano. Porque, quer aquilo ou não, através da tecnologia, a gente trouxe, a gente aproximou as pessoas, mesmo que pelo meio eletrônico, mas quantas pessoas, o que a gente mais ouve, pessoas do passado, que hoje são presentes na nossa vida, através da tecnologia. E você acredita que esse olhar aí, ele vai, né? Porque a tecnologia, com certeza, é mais um canal, né? Quando você fala do canal virtual, canal assistente virtual, ou que seja, chatbot, botes, você traz mais uma opção, mas será que o humano ainda não é o olho no olho, o sentido, se fala em um pouco, cada vez mais empático, criando, como você vê isso hoje? Na verdade, eu acho que a gente está lidando com várias gerações, né? Então, você tem aquele que está mais acostumado em ter um atendimento mais acolhedor, que ele precisa do olho no olho, de você pegar na mão, de você sentar, como também tem um jovem que está muito acelerado, e que ele quer uma tecnologia muito rápida para ele. Então, eu acho que o novo gestor, ele tem que se adaptar a esse modelo. E ver que todos esses canais, essas formas de contato são relevantes. Exatamente, elas só vão fazer parte de um todo para melhor atender o cliente. Elas não são concorrentes entre si, né? Elas estão juntas, agregadas, para conseguir o produto que o cliente busca. Então, eu acho que se o novo líder, ele tiver essa mente aberta, coração aberto, poder não ficar preso a passado, a pré-conceitos de como era antigamente, ele tem sempre essa ideia de inovação, ele está andando junto com a tecnologia. Então, ele vai buscar todos os canais, múltiplos canais, para poder atender melhor o cliente dele. Desde aquele jovem de 18, até ele de 60, 70 anos, que prefere mais um conversado. É interessante, porque hoje a gente fala, de novo, a gente é da área da saúde, mas hoje, as empresas, o que mais se fala é experiência do cliente. Então, as empresas estão muito preocupadas em ter, oferecer o melhor para o seu cliente. E ele que escolha. E ele que escolha. Exatamente. Então, eu acho que nós estamos aí no caminho certo. E o Miguel é nosso papo bem breve hoje, mas eu queria agradecer a Maria Cláudia, a Alessandra. E nós agradecer a você que está aí no nosso sentido também. E até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada.